bom dia flores do dia não está indo embora e detalhe faz dois dias que não toma banho galera mentira também ontem não tomou e eu não tomei você ficou primeiro de tomar banho também o primeiro dia você não tomou banho também não veio não você chegou na festinha aí você foi para o outro dia e ficou sem tomar banho seu porco não tem dia eu tomei banho? não, o porco, o louco que não toma banho bota no meu não tomou banho ele tem um cheirinho de queijo debaixo do suvado não tomou banho e Luiz ele chegou na minha casa ele pegou o meu quarto, pegou o meu carregador, peguei o seu telefoninho, não se apega não, não se apega não, ele não gastou, tipo quanto ele daria de hotel, uns 600 reais, de hotel? não, ele não gastou uns 600 reais, e você vai no terminal com ele e o vídeo vai ficar atrasado, mano eu vou matar esse cara hoje, eu juro, vai vamos então, o Luiz vai embora, o Luiz não é mais sem ela, estou doente, eu preciso ir embora vai embora da minha casa, não quero mais esse aqui não, estou de alargues vamos lá galera, vamos gravar esse finalzinho aí, não, pera, antes eu quero fazer uma coisa o que? perda então dá o Paco Rabanne tá quebrado esse perfume, mano tipo burrice não, para, você tá acabando ai, então tá o o faz viu, ele compra outro não faço então, é isso aí, essa coisa é um pão mano, eu acabei de ver um hambúrguer do Luiz de ontem, tava em cima da do fogão assim, eu falei, mano vai ficar pequeno ai eu mordi, tava duro, mano que ele é de Luiz, não gostou do melhor lanche de Londrina, velho não gostei o negócio tinha frango, mano, junto com salsicha é, mano, do jeito que você tava, você gostou, né do jeito que você tava ontem, você gostou do jeito que você tava ontem, você gostou eu tava ótimo ficou pequeno então, vamos lá, eu vou ter que ir na rotavar com esse idiota eu vou lá, né, meu Deus do céu deixa ela assim, só assim chora vou lá, é cheio chora ir lá isso vai cheio chora 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 Luiz vai embora O que é ali? Vai embora com a cidade dele Agora eu fico em Londrina Sozinho não fui fazer não Ele tem a resenha de ir comigo Foda, mano Quero logo morar com o Luiz Vai complicado Tô pra casa e preciso gravar mais um vídeo Pra hoje ainda Tem cara me olhando que eu tô gravando Nem tomei banho ainda Ai ai Eu fico triste, mano, ali ó Ali é o busão dele O que é que deu certo? Meio retardado, né? Então é isso aí, galera Vou pegar um taxi aqui que eu não vim de carro Vai meter em São Paulo E eu vou pra casa Gravar? Tô triste Tô triste Então é isso aí, se você curtiu já sabe Deixa aquele likezão maroto aí pra mais vlogs De viagem, não vlog diário É isso aí O beijo tá triste de ser embora Falou, mano Tchau 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 Tchau